olá amigos estou gravando esse vídeo para agradecer ao nosso amigo alberto solon é que fez esse curso maravilhoso código do estilo né e graças a esse curso hoje eu estou me assistindo super bem já tinha sido muito humilhado em alguns locais que eu tinha dado e até meu próprio emprego né então hoje sou um homem respeitado valorizado pelo estilo que eu tenho o estilo que eu mesmo criei após fazer esse curso pelas dicas maravilhosas do alberto solon e eu estou aqui no site oficial dele mostrando pra vocês tem interesse né adquirir esse curso da forma do jeito que eu adquiri é eu vou estar deixando o link desse site aqui abaixo do vídeo na descrição é só você clicar aqui para entrar você vai vir para essa parte vai tirar todos as dúvidas aqui dentro do site ele fala tudo sabe sabe porque o que o treinamento pode vestir aí você vai lendo mas tem aqui ó você não precisa ser alto não precisa ser bonito e aí vai do jeito que tem vários estilos aqui para vários estilos de homem né então vamos lá aqui ó no módulo 1 você vai tá ele vai estar de passando o tamanho do caimento certo de roupa para você tá vestindo o tipo de corpo no módulo 2 módulo 3 com chuva do seu guarda-roupa no módulo 4 fala do seu vestido no módulo 5 cores no módulo 6 sapatos quando eu comprei esse curso do chinês esse módulo e hoje já tem graças a deus ele ele disponibilizou para quem já tinha né eu eu também assisti as aulas são maravilhosas então eu indico muito esse curso para todos que estão assistindo esse vídeo aqui também tem alguns depois de renda né e esse aqui é que é o alberto solon ele é um cara sensacional simples a gente tem um contato direto com ele aqui nesse grupo do facebook né ele passa outros outros dicas maravilhosas nesse grupo é um grupo só para alunos do curso então pessoal não tem o que reclamar desse curso eu só tenho a agradecer ao alberto solon e o super indico além do que ele ainda vai dar uma garantia de 30 dias se você não gostar devolve o seu dinheiro 100% sem enrolação é só você entrar em contato com ele ou pelo facebook ou pelo e-mail de suporte e que ele devolve o dinheiro mas eu tenho certeza absoluta que todos vocês vão gostar porque uma pessoa que não sabia se vestir como eu hoje eu só ando no estilo e tem uma coisa pessoal não precisa você ter muito dinheiro ser pobre ser rico não precisa não você ele vai ensinar aqui a você se vestir para ser respeitado em qualquer ambiente que você chegar então pessoal o link desse site oficial vai ficar aí na descrição do vídeo certo e aí é só você clicar e entrar direto nessa página e ler tudo e resolver se vai adquirir ou não eu indico demais muito obrigado pessoal por ter assistido esse vídeo se inscreve no nosso canal dá um joinha clica no sininho das notificações que eu vou sempre estar postando dicas aqui maravilhosas ok não o nós o 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